Amor Verdadeiro Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças E eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando na rua Essa noite é longa e com vida Eu me entrego a bebida Amanheço o dia na calça da filha Linda, vem linda Amor Verdadeiro Só fiz com você A única espécie querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças Eu me sinto sem graça Chorando na praça, vagando na rua Essa noite é longa e com vida Eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calça da filha No fim da avenida Amor Verdadeiro Só fiz com você Da única espécie querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor Verdadeiro Amor 정ístico Amor perdadeiro Amorréal Amor perdadeiro Amor resta da filha Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Quer correr, quer correr Salfoneiro puxa o pólo, que a galera quer dançar Até o dia pariar O litro de uís que eu tô levando é de caixa Acende a cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo O paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro O litro de uís que eu tô levando é de caixa Acende a cachoeira na bocada, mulherada Hoje na vaquejada vai rolar um desmantelo O paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Bota a cela no cavalo, que o vaqueiro quer correr Corrê, correr O litro de uís que eu tô levando é de caixa Acende a cachoeira na bocada, mulherada O paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber Bota a sela no cavalo que o vaqueiro quer correr Só o fomeiro puxa o fode que o vaqueiro quer dançar Até o dia atariar Pegação, me dá calor pra caraca Me desce uma gelada E hoje eu quero beber Pegação, me desliguei meu celular Se minha mulher ligar Eu não quero atender Manobrista, me guarde meu carrão E eu gastei um barão E só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom Meu apelitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom Meu apelitivo é boquinha de batom Pegação, me dá calor pra caraca Me desce uma gelada E hoje eu quero beber Pegação, me desliguei meu celular E minha mulher ligar E minha mulher ligar Eu não quero atender Manobrista, me guarde meu carrão E eu gastei um barão Só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom Meu apelitivo é boquinha de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a night no maior fight Bebendo cerveja, uísque do bom Meu apelitivo é boquinha de batom Música 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 Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Encosto no rolo, chachá e no baião Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Encosto no rolo, chachá e no baião Um beijugado, correndo na madeira Um vaqueiro de primeiro, uma perfeira e um de mão Eu sou mais eu porque nasci no sertão Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Encosto no rolo, chachá e no baião Música Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão E gosto do rolo, chachá e no baião Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão E gosto do rolo, chachá e no baião Vejo o vaqueiro no seu cavalo montado Correndo, puxando o gado Nas corridas e morão Eu sou mais eu porque nasci no sertão Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Gosto do rolo, chachá e no baião No sertão tem leio, quixão e guaiada Tem vaqueiro, tem toada, tem chachá e tem baião Eu sou mais eu porque nasci no sertão Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Gosto do rolo, chachá e no baião Eu sou mais eu, eu sou mais eu Eu sou mais eu porque nasci no sertão Posto o forró do chacharito do baião Posto o forró 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 do baião Bebendo e chorando e uns matando E tô me acabando pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Pés de mãos Posto o forró do baião 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 A dor da saudade me dá, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Me dando seu nome, eu ainda estou aqui, volta logo pra mim Volta logo pra mim Eita, porrazinho, esse é meu tio da cordão, tocando tudo a mim Todo mundo diz que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz como é que eu estou aqui no bar, bebendo e chorando, se matando Estou me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem e você me deixou De pé de mão já tá gastou, porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar, bebê pra curar A dor da saudade me dá, volta vem me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando Tô me chamando e gritando, teu nome ainda estou aqui, volta logo pra mim 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 Não posso aceitar o fim, não sei viver sem seu amor, não dá valor a existir, a saudade, a dor, só você me leva ao céu. Só você me leva ao céu, só você me leva ao céu, só você me leva ao céu. A luta do seu coração, nos momentos de amor, paixões morais, seduções, guardado no meu coração. Só você me leva ao céu, só você me leva ao céu. Só você me leva ao céu, só você me leva ao céu. Só seu amor me leva ao céu. Sucesso ao vivo com o minutinho da cordeão, é bom demais. Ela pensou que ia me enganar, marinha de santa recalcada do lado. Mas se deu mal, comigo não colou, na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, eu não vou te bancar. Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora, foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora, foi um prazer, mas já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Ela pensou que ia me enganar, carinha de santa recalcada do lado. Mas se deu mal, comigo não colou, na escola que ela veio, eu fui professor. Se tu quer dinheiro, vai trabalhar, eu não sou teu pai, eu não vou te bancar. Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora, foi um prazer, já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Amanheceu, pode ir embora, já tem o Uber esperando lá fora, foi um prazer, mas já pode ir. Se der saudade, eu ligo pra ti. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, e vai morar no beco da decepção. Você foi pra minha vida a pior inquilina. Você foi pra minha vida a pior inquilina. Você morava no meu coração, o tempo todo a chave estava em suas mãos, Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, e vai morar no beco da decepção. Você foi pra minha vida a pior inquilina. 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 Obrigado.